Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Então, mano, estou aqui, velho, nesse vídeo aqui, mais um dia entregando brinde aí pra vocês, cara, acabei de enviar aqui 30 brindes, na verdade vou enviar agora, vou fazer aqui o envio agora, cara, estou enviando bastante brinde aí, cara, então vou ter que restocar os brindes aí já, cara, tinha comprado quase 400 skins, tinha comprado 250 numa conta, acho que 25 na outra, 370, e já está indo embora, vou restocar, vou comprar mais aí, umas 500 skins agora, até chegar nos 2 mil dólares que eu falei pra vocês, e lembrando, é ilimitado os brindes, e mano, vai sair aí sobre as facas pra vocês amanhã, qual que vai ser as facas aí do mês, fica esperto que vão ser facas insana pra quem depositar o maior valor, e também pra quem depositar o maior número de vezes, beleza? E vamos enviar aqui pra todo mundo aqui, espero que não dê erro, cara, pode ter gente que não aceitou o trade ainda e pode acabar dando erro, velho. Então, pessoal, aceita rápido as trades aí, beleza? Bastante brinde a gente está enviando pro pessoal, e vamos aceitar aqui, aceitar aqui, vamos ver... Vamos ver aqui... Aqui... E aqui... E lembrando a vocês, pessoal, o código... Opa, deu erro? Não, foi. O código amigo está ativo, cara, brindezão aí, cara, está ativo pra vocês, mano. 40% aí de bônus, cara, qualquer valor depositado, você faz o formulário, ganha os brindes, cara, está insano. Mano, 46 centavos, será que a gente vai fazer alguma coisa com isso daqui, velho? Vamos tentar. Vai se a gente dropa, já pensou? Deixa eu tirar o som aqui, está muito alto. Já pensou se a gente dropa alguma coisa com 46 centavos, cara? Não veio dessa vez. Mano, 12 centavos pra 5 dólares, será que vem? 12 centavinhos pra 5 dólares, bora lá, 1% Não veio, não veio, não foi dessa vez. E, mano, esses daí foram as entregas aí, cara, bora pro vídeo lá. Vou fazer agora o sorteio pra vocês aí do... Como que fala? O sorteio dos vídeos pra vocês? Bora lá, então, realizar esse sorteio pra vocês. Lembrando, todo vídeo tem sorteio, não comente várias vezes, porque o YouTube está bloqueando quem comenta várias vezes. Comenta aí alguma coisa, qualquer coisa sobre o vídeo aí, qualquer comentário vai estar valendo, beleza? Não tem mais hashtag, qualquer comentário. Bora lá, então, sorteio. E, pessoal, tamo aqui, velho. Mais um dia aqui, velho. Novo depois aí do começo do vídeo que eu gravei pra vocês. Tamo aqui no Handicoment Picker. E, mano, vamos pegar o ganhador dos vídeos aqui, cara. Lembrando, você que foi o ganhador, eu vou comentar aqui. Só que você tem que entrar em contato 24 horas pra entrar em contato aí. No Discord ou no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, pra tá recebendo esse 1 dólar, beleza? Via boleto, certo? Gero boleto, eu vou lá pago e eu posto aqui nas comprovantes de entrega, que são todos os boletos pagos aqui. Cara, tem muito boleto, velho. E tem bastante coisa pra postar ali ainda. E lembrando, todos os boletos ganhadores tem que ser gerado com o código amigo, tá? Manos, bora lá, então, guys. Vamos ver aqui. Vamos sortear o primeiro vídeo aqui. O vídeo do entregando brindos, 6 dólares, 6 mil. O vídeo de ontem. E vamos ver todos os comentários. Lembrando pra participar, é só comentar qualquer coisa. Não tem mais hashtag, o YouTube tá bloqueando comentário repetido. Você pode comentar até 3 vezes aí qualquer coisa que vai tá valendo, beleza? Esse vídeo aqui teve poucos comentários, teve 7 comentários, beleza? E o ganhador desse vídeo foi o... TeteusGA. TeteusGA foi o ganhador desse vídeo. TeteusGA, você tem aí 24 horas pra mandar o boleto aí pra tá recebendo, beleza? Você foi o ganhador, enviar boleto de escort. Você foi o ganhador, não do alinho. Vamos pro próximo vídeo agora, guys. O próximo vídeo vai ser o... Vamos fechar isso daqui. O... Comprovação de entregas aí do upgrade. Beleza, bora lá. O ganhador desse vídeo foi o... Esse vídeo só teve 3 comentários, ó. O pessoal deu sorte. E um dos comentários foi meu. Só aí eu não posso ganhar. Ah, legal. E eu ganhei, peraí. Não, ressorteia. Meu Deus, eu ganhei de novo. Ressorteia. Marmelada, eu ganhei de novo. Que isso, cara? Meu Deus, guys. Que isso, cara? Aí, Giovanni. Caraca, Giovanni. Você foi o ganhador quase, hein, mano? Eu ganhei 4 vezes na sua frente. Gente, você foi o ganhador. Mandar boleto 1 dólar Discord. Lembrando, pessoal. Comenta nos vídeos aí. O pessoal tá assistindo. Não tá comentando, cara. Ele tava deixando de ganhar, beleza? Aqui, ó. Teve as respostas aqui. E... O pessoal não tá comentando. Aqui teve até 8 comentários. Eu acho que o YouTube, ele tá retendo alguns comentários. Ah, não. Foi 6. 1, 2, 3. É. Não sei. Deu um mug aqui. Não sei o que aconteceu. Beleza. Bora pro próximo, então, guys. Vamos ver aqui. Próximo ganhador. Se der, esse vídeo aqui já teve... 209 comentários. E o ganhador... Ai, caralho. Coloquei errado. 209 comentários. E o ganhador foi o... Gustavo Amorim Valente. Gustavo Amorim Valente. Você tem aí... Um dia pra entrar em contato. Beleza. Todo mundo é um dia, guys. Você foi o ganhador. Mandar boleto de Discord. 1 dólar. Pode ir, amigo. Gustavo Amorim foi o ganhador. Vamos pro próximo. Próximo aqui. 43 comentários. Vamos lá. Foi 48. Teve 5 comentários que o YouTube excluiu. Aleph SZ. Aleph SZ. Você foi o ganhador. 1 dólar. Mandar boleto. Código. Amigo Discord. Bora lá. Beleza, mano. Gustavo foi o ganhador. Aleph foi o ganhador, quer dizer. Vamos ver aqui. Próximo. É... Mais um vídeo aqui. Esse daqui teve 48 comentários. Vamos ver aqui. 42, ó. Alguns dos comentários é tão duplicado que o YouTube tá tirando. Vamos ver. Gustavo Amorim Valente. Ele comentou. Acho que 40 vezes foi ele. Você foi o ganhador. Mandar boleto Discord. Lembrando, pessoal. Não comenta floda assim que o YouTube tá bloqueando as contas, hein, cara. Quem tá comentando assim. Comenta tudo três vezes no máximo. Aí já é bastante chance de você ganhar. É... Beleza. Vamos pro próximo. Esse vídeo aqui teve 147 comentários. E o ganhador foi o... Pedro Álvaro. Só aparece os dois. Os dois comentaram um milhão de vezes. Você foi o ganhador. Mandar boleto Discord. O ganhador foi o ganhador. Pedro Alvarado foi o ganhador. Fixando o topo. Vamos pro próximo. Esse vídeo aqui teve quantos comentários? Teve 58. Beleza. Vamos ver aqui. 57 comentários. O ganhador foi o... Tem sketch. Tem sketch na primeira vez que ele ganha, não. Olha um tanto de comentário. Você foi o ganhador. Mandar boleto Discord. Sketch, manda o boleto lá pra gente lá. Você foi o ganhador. Lembrando, 24 horas, pessoal. Próximo. Pessoal, fala aí. Vai ser 95 comentários. Vamos ver quem foi. Tá gravando? Tá gravando. Próximo 92 comentários. Três foi embora. Foi o Henrique. Falou também. Você foi o ganhador. Mandar boleto Discord. Beleza. Vamos pro próximo. Esse aqui teve... 319 comentários. Eita, pega. Esse aqui os caras flogou. Bora lá. Vamos ver quem é o próximo. Já pra filmes. Você foi o ganhador. Mandar boleto Discord. Já pra filmes, parabéns aí. Um dolinho lá, 24 horas, pra tá mandando boleto lá, que eu vou pagar amanhã já, pra tá caindo terça pra vocês. Vamos pro próximo aqui. Esse daqui teve quantos comentários? Vamos dar um comentário. Vamos dar um start aqui. Victor Hugo Carvalho. Eita, pra achar o Victor aqui agora. Será que o Victor foi o único no Fludor, cara? Ah, flutuou sim, ó Opa Que isso, bugou? Você foi o ganhador Mandar boleto de scord Beleza, bora pro próximo Fala aí, pessoal Vamos ver quem foi o próximo Quantos comentários teve nesse vídeo aqui? Que teve 18, pouquinho, gente Tá ótimo, 14, 24 Foi excluído José Alberto É o Betim RP, cara Você foi o ganhador Mandar boleto de scord Bora pro próximo Lembrando, pessoal Todo vídeo tem sorteio, é só comentar, cara Não importa se tem hashtag, se não tem hashtag Tá ligado? Eu já faço isso daí já pra pegar os caras que só entram por causa do sorteio, mano Todo vídeo vai ter Cachorro louco O cara comentou um bilhão de vezes Eu acho que ele entendeu errado É pra você comentar várias vezes Não um bilhão de vezes se é cigonete Mas tá bom, tá valendo Ganhou Mas lembrando, pessoal, não comenta várias vezes que o YouTube tá excluindo, hein, cara O YouTube tá excluindo os comentários e bloqueando, velho Você foi o ganhador Mandar boleto Eita Obleto O que é um obleto? Boleto de scord Mandar obleto de scord Tá, certo Cadê? Fixar Vamos pro próximo Vamos ver aqui Eu gosto de fazer esse daqui, guys O vídeo é um pouquinho grande, mas eu gosto de fazer Porque... Ah, esse daqui já foi sorteado, ó E esse daqui já deve ter sido também Foi não? Ah, esse daqui eu tinha esquecido, ó Beleza Ou foi sim Foi sim, guys Então, guys, é isso Finalizamos aí, cara Vai ter mais vídeo aí Vai sair mais 10 vídeos especiais aí com esse sorteiozinho E depois vai voltar ao vídeo normal com o sorteio melhorado aí, beleza Fica esperto, então, guys É isso Fica de olho aí no trailer dos novos blinds aí Pra quem não utilizou o código ainda do scgonete Utiliza lá, cara Tá insano o blind, cara E vai melhorar ainda mais daqui uns dias, cara Já deposito aí pra você fazer o formulário É isso Código Amigo Além de você ganhar 40% de pontos Você já sai no Profit Sempre tem sorteio aí Fiquem de olho que eu tô começando a fazer live Uma nova plataforma E vai ter aí pra vocês aí Doação, uma nova promoção É nóis E aí você aí Você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net O melhor site de OpenCase que tem Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito Como PIX, boleto, cartão de crédito Cartão de crédito nacional Cartão de crédito internacional E muitos outros depósitos Você ainda pode utilizar o código Amigo Sim, código Amigo Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado Exemplo, se você depositar 10 dólares Você ganha 14 Depositar 100 dólares Você ganha 140 Você ganha 40% a mais Você ainda ganha um brinde garantido Topsíssimo Que vai de 6 reais até 2.500 reais Então fique de olho nos brindes agora E o brinde para quem depositar 6,50 Dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra O brinde para os 30 primeiros Que depositarem 3 a 9 dólares Essa linda Elite Build aqui De 14 reais Se você não ficou entre os 30 primeiros Que depositou para a K47 Não se preocupe Para quem depositar de 3 a 9 dólares Também vai receber essa Alpe Deus Minhoca Brinde insano Ela vale mais ou menos 9 reais E tem muitas disponíveis O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares Essa linda Glock aqui Que está oscilando entre 27 e 30 reais Glock Jardim Radioativo Depostou entre 10 e 40 dólares Faz o formulário para receber uma delas O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares Essa linda planta arquitetônica aqui De 60 reais Depostou menos de 1 dólar Não se preocupe Tem brinde para você também Dessa linda Glock Faro Alto De 3,50 A faca Para quem depositar o maior número de vezes no mês Vamos dizer que você depositou ali 100 vezes Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar E você foi o cara que mais depositou É dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais O brinde para o segundo Que mais depositar aí no mês Em valor Em vezes Não em valor Beleza Só vale depositar acima de 1 dólar Vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes E você depositou 95 Mas se foi o segundo Você ganha essa linda da Águas Sombia Revestimento Ferrujado de quase 500 reais E por último A faca de maior valor depositado Quem foi o cara que depositou o maior valor no mês Exemplo Se depositou 400 dólares Foi o cara que mais depositou no mês Você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek De 1.500 reais E lembrando além disso Você ainda ganha os brindes Isso daqui é o brinde extra do brinde Fora os brindes que você ainda ganha Lembrando pessoal O link do formulário na descrição Meus brindes são ilimitados Não tem limite Pode fazer quantas depois você depositar Você pode fazer de formulário aí Lembrando que a maior parte dos brindes São entregues em live E em vídeos Mas qualquer dúvida Você pode ir no Discord lá Para a gente estar resolvendo Beleza Boa sorte a todos Então já comece profitando aí No csgo.net Utilizando o código amigo Além de ganhar os 40% de bônus Você ainda ganha o brindezão top É isso Bora lá Obrigado 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 Obrigado.